Faremos agora uma pequena homenagem ao maestro Thelmo Locatelli, que por muitos anos esteve à frente do coral Camerata Vocale, que, assim como a banda municipal, também faz parte da tradição musical da cidade de Blumenau. E para nos ajudar nessa homenagem, convidamos nada mais, nada menos, que seu filho, que continua o legado do seu pai, cantando e encantando a todos. Senhoras e senhores, recebo com muitos aplausos, Lúcio Locatelli. Aplausos 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 Aplausos